E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui quem está falando é o Guga Pessoal, eu estou aqui no Pé 2019, olha só Eu terminei as gravações do Pé 2018, terminei as gravações do Pé 2020-21 E tive que refazer aqui a do 2019 por conta de alguns erros que ocorreram de gravação Por exemplo, eu acabei esquecendo de mudar algumas configurações no OBS E vou ter que regravar, olha só que é curioso Mas é um prazer regravar para vocês, tá bom? Claro que na sequência de postagem tudo vai estar do jeito correto E futebol, cheguei a experimentar, já gravei, tá? Acabei gravando mais de um vídeo de futebol Só que no fim vai ser somente um, porque é o caso do 2023 Porque, sabe, eu sem querer apaguei a introdução, conhecendo o tal menu, né? Enfim, mas eu tenho da gameplay e vai ser uma avaliação bem resumida Então vocês vão curtir também Bom, vamos lá para o amistoso aqui sem perder muito tempo, pessoal Estou puxando aqui a mesa do PC, gravando na TV E eu vou dizer a vocês, ou coisa trabalhosa é você gravar em Full HD para editar Porque o programa que eu uso para editar é o Phil Moura E, cara, é um lag absurdo, acreditem, tá? Bom, o que acontece? Vamos de brasileirão aqui, pessoal Ou não, né? Nos outros PES, por exemplo, 2014, 15, 16, 17 Eu gravei só com o Barcelona Loucura, né? Bom, vamos lá Eu vou escolher aqui times aleatórios, ó Tem o By Leverkusen, o Dynamo Panatti Nichols Ah, que maravilha, hein? Eu vou de... De-de-de-de-de-de Eu nem lembro qual foi o time que eu gravei a Master League no pé de 2018, pessoal Agora de cabelo Cheguei a gravar com o Vasco Mas eu tive que regravar Provavelmente não sei se é o Vasco ainda, né? Bom, eu vou de Panatti Nichols Vamos lá de Panatti Nichols Outros times da Europa Tem o Malmo, o Olympiacos Vou de Olympiacos Vamos lá Para ver o que acontece aí Cara, os nomes dos jogadores são bem difíceis de narrar, pessoal Eu vou fazer um favor, tá? Deixa eu escolher aqui O time do Brasileiro é o mesmo Que vai ser fácil narrar o nome Só que eu não vou escolher Eu não vou escolher qualquer time aqui Escolher algum que eu não escolhi ainda Santos ali, né? Tem o Palmeiras Vou de Palmeiras Contra o Atlético Mineiro Vamos lá Porque aqui tem os jogadores mais fáceis de narrar, né? Então tá aí o uniforme do Palmeiras Tem um branco Esse aqui é bonito Eu achei bonito Tá aí o Galo com sua camisa branca O estádio tá aqui no Allianz Park Allianz Park Tem o Mineirão Arena Corinthians Estádio do Beira Rio Morumbi Cara, eu vou no estádio do Beira Rio, pessoal De dia Verão bom Altura da grama longa Condição Vou deixar no aleatório E vamos aqui agora no plano de jogo Eu estou aqui preocupado para ninguém ligar som Enquanto eu estou gravando Porque o povo gosta 4-5-1 Eu posso Eu vou utilizar aqui, pessoal O 4-3-3 defensivo Tá? Está aqui o Eberton no gol Luan, Thiago Tem o Dudu Ponto esquerda Não é possível 80 de overall aqui no banco Tem o Arthur Tem o William Volantão Vamos lá Tirar o Moisés aqui Que também é um jogador Com um bom overall Tem o Jean aqui Jean aqui Já Em alguns bombapetes Já jogou ali de volante O Gustavo Scarpa Aqui também É, pelo visto Eu vou ter que jogar Em uma formação Mais interessante Tem o Kano Ali também Então, beleza Vamos alterar a formação 4-5-1 Tá? Dudu Vem para o lado de cá Lucas Lima Vem para o centro Está aqui Minha dupla de volantes Aqui do lado direito Tem o Arthur Justamente aquele que retornou Tem o Kano Aqui O Kano pode fazer esse lado Então, muito bom Jean aqui Está ocupando a lateral Né, cara? Ó, match Como aqui? Ó, Edu Dracena Zagueirão Nem lembrava que Edu Dracena Tinha jogado aqui No Palmeiras Beleza Agora vamos organizar o banco Né? Tem o Jailson aqui Com 78 de overall Cara, eu vou colocar o Jailson Pessoal, só pela nostalgia Vamos lá Jailson Fernando Praez Ah, tem Fernando Praez Então Se tem Fernando Praez E a nostalgia É ele mesmo, hein? Beleza Vamos lá Fernando Praez Monstro Está aí Tudo decidido Eu só vou trocar o 9, né? Tem um Davidson aqui, cara Mas O que é que acontece? O Davidson Eu acho que ele não tem um pace Interessante Ó, ele corre bem Tá? Tem uma boa explosão Inclusive Eu vou deixar o Davidson Tá? Vamos ver aí Vamos testar O Everton Jailson Beleza Eu sempre tenho essa manhã De ficar organizando Desse jeito, ó Aí eu vou colocar Felipe Melo Cara, tá aqui Ó, Scarpa Tá aqui também Tem o Moisés Eu vou ter que colocar aqui O Felipe Melo Não vou aguentar Ah E tem esse Alejandro Guerra, né? Se eu não me engano O nome dele é assim Alejandro Guerra Tá aí Vai ter que ir pro banco Querendo ou não Calma Ah, ele Mike Mike já estava aqui, né? Beleza, cara Não vou precisar De tantos atacantes assim No máximo O Willian ali Tá bom Tá de bom tamanho Beleza Então o que eu vou fazer aqui É o seguinte, ó Rafael Papagaio Coloco o Jean Tem o Mike aqui Mas enfim Não vou precisar Beleza Eu tenho esse problema, pessoal Eu gosto de organizar tudo Tudo, tudo, tudo Então tá aí, ó Tem um Borra Borra Né? Aqui E é isso aí É muito jogador bom, né? Tem o Willian Eu vou deixar o Davidson Apesar de que o Willian Ele joga um pouco melhor Mas pela nostalgia, né? Apesar de que o Willian É... O Davidson Daverson Saiu primeiro Perdão Perdão, o Willian Saiu primeiro, né? Então tá aí Vamos lá, pessoal Palmeiras Atlético Paranaense E Atlético Mineiro Aqui No... Beira Rio Eu vou desligar a luz Eu vou desligar a luz aqui E a introdução da partida Vocês vão ouvir aí De boa Loucura, hein? Tô aqui já com o fone O headset novamente Eu tô gravando O ano pro lado Pra TV que tá do meu lado Não tá nem na minha frente Ou seja Desconfortável pra caramba Entra em campo Palmeiras E... Atlético Mineiro Olha só Tô esquecendo o nome do Galo, cara Tá aí O estádio lindo Tudo em Full HD Que trabalho, hein? Full HD O vídeo sai mais pesado Mais difícil de editar O que é que eu fui arranjar Pra minha vida Vitor Luiz Edu Dracena Luan Marcos Rocha Fernando Pras Bruno Henrique Felipe Melo Lucas Lima Dudu Keno E Dei versão O time do Palmeiras 4-2-3-1 Ganha a formação Lindo, né, pessoal? De longe é assim Magnífico Atlético Mineiro Vem com Fábio Santos Iago Maidana Sequeira Patrick Vitor Goleiro Vitor Elias Goias Voro Luan Thiago Andrade Eu acho ali E o nome deve ser Ricardo Oliveira Se não me faz a memória Ali que eu não vi Mas tá aí Eu acho Terol gráfico Cê é louco, hein, tio? Pessoal, o vídeo vai estar Bem cortado Editário Pra vocês, ok? Mas antes Vamos conferir aqui As câmeras Sim Ó, tô usando Uma dinâmica ampla Tem a visão Do torcedor Olha só o gráfico Linda, hein? Vamos ver a outra Câmera aqui Tem uma câmera Não sei se é só No 2020 Que tem Área Meia distância Longa Angular Lateral Dinâmica Beleza Então O vídeo vai estar Bem cortado Editado Para vocês, pessoal Valeu Rola bola Dudu fez uma boa Marcação Se manda o Davidson Recebeu Dudu Do Davidson Limpou Para a esquerda Bateu Foi travado Lá vem o time Do Atlético Mineiro Ricardo Oliveira Bateu Fernando Praes Acho o Davidson No meio Lucas Lima Recebeu Já deu no Keno Se manda o Keno Na ponta direita Vai bater Keno Bateu Bateu Gol Do Palmeiras Esqueno Numa tabela Ali, ó Lucas Lima Recebeu Deu passe longo Ele recebe Deu tapa De direita 1 a 0 Palmeiras Aqui no Beira Rio Ó que jogada, pessoal Davidson Sendo Mais uma vez Fundamental E ó o tapa Eu pensei que ele ia bater de esquerda Mas tá lá 1 a 0 Palmeiras Lá vem o Galo Ricardo Oliveira Mandou pra dentro Da área Escanteio Para o time do Galo Cruzamento na área Quem tá na bola É o Voro Vai mandar pra dentro Da área O Voro Mandou Marcos Rocha Tira de lá Davidson Recebe essa bola Lucas Lima No Bruno Henrique Deu no Davidson Se manda o Davidson Acelerou Deu toque lá em cima No Dudu Davidson Tocou no Dudu Que vai tentar encobrir Vitor Experiente Fica com ela Davidson Jogando muito hoje Passa atrás No Bruno Henrique Que deu no Dudu Que deu no Davidson Passou Lucas Lima Recebeu Bateu pro gol Gol Lucas Lima Pro Palmeiras E uma jogada espetacular Bruno Henrique No Dudu Dudu No Davidson Ele tá sendo Garçom hoje No Lucas Lima Pra fazer 2x0 No Beira Rio É pessoal Pensava que jogar Com o Davidson Aqui no pé 2019 Não ia ser tão interessante Assim Mas Pra essa formação Aqui Ele caiu Muito bem Tira E o Cruz Aumentou E o gol Gol Ricardo Oliveira Pro time Do Galo A zaga Do Palmeiras Dormiu Edu Dracena Ficou parado Pessoal Ele veio Pra trás Do Novo Dormiu E aí Ricardo Oliveira Não desperdiça 2x1 No placar Lá vem o Palmeiras Lucas Lima Deu no Dudu Do lado esquerdo Dudu tabelou Com Lucas Lima Lucas Lima Achou o Keno Do outro lado Girou o Keno Vai bater pro gol Vitor Fazendo uma grande defesa Olha só como Cara pra tabelar aqui É mais fácil tabelar aqui Do que no pé Do mil e vinte Pessoal Sem Sem exagero E os goleiros aqui São melhores Do que no pé Do mil e vinte Mas é outra história Cruzamento na área Do Lucas Lima Cruzou Dudu é baixinho Será que chega nessa bola Não chegou Vitor Luiz disparou Vai ficar com ela ali Ficou Vitor Luiz Deu aqui embaixo No Dudu Que não chega na bola Fim de papo No primeiro tempo Pessoal Um primeiro tempo Gostoso De se jogar Engraçado né pessoal Esse jeito que eu tô falando Um pouco elétrico É estranho Esse jeito gostoso De se jogar Mas isso é O tanto de vídeo de futebol Que eu já gravei Eu fui melhorando Se for comparar Os primeiros Misericórdia Tomando até um café Pra poder ficar mais elétrico Ainda Não a ponto De ficar gaguejando Porque elétrico demais A pessoa gagueja Então vamos lá Rola a bola No segundo tempo Lá veio o time do Galo Ricardo Oliveira Fez o passe Olha o gol Gol Tiago Andrade Para o time do Galo Que golaço Cara A bola veio Nas costas De Marcos Rocha Num grande lançamento Ali de Ricardo Oliveira Fazendo o gol Dando assistência Hoje Tá que nem o Davidson Davison deu duas assistências Trabalhou bem Na verdade Olha só Recebeu E olha o cruzamento Foi nas costas Do Marcos Rocha Para pegar Meus amigos Para pegar É difícil Marcos Rocha Que não tem tanta altura Assim Mas agora o jogo Vai ficar mais elétrico Rola a bola Fez o passe No Davidson Que achou Lucas Lima Vai fazer Gol Do Palmeiras Dudu no Davidson E ele é garçom Deu de novo E lá Lucas Lima fez 3 a 2 Palmeiras No Beira Rio Olha pessoal Olha o Davidson Olha o Davidson Passe longo E Lucas Lima Lá Para fazer 3 a 2 Lucas Lima Deu no Keno Davidson recebe Faz o giro Aqui a proteção Girou bem Bruno Henrique No Dudu Lucas Lima recebeu Passe longo E quem recebe É o Victor Luiz Se manda o Victor Luiz Vai cruzar Para dentro Da área Chega Bem ali A defesa Do Galo Cruzamento Na área E quem está lá Querendo fazer O seu gol É o Davidson Lucas Lima Lançamento Olha Voltou aqui Atrás No Marcos Rocha Voltou no Keno Keno No Victor Luiz Daqui cabe o tiro Bateu Esbarrou ali Na defesa Do Galo E a bola Volta no Victor Luiz Trabalhou a bola Com o Felipe Melo Que deu um passo Lungo no Keno Keno limpou Bateu Keno Victor Davidson Recebeu de volta Deu no Keno Lucas Lima Fez a fita Ô seu juiz Dudu Recebeu Dudu Bateu Fica na mão do Victor Ô juiz Aquilo ali é falta Mas eu entendo Mas eu entendo que foi Ele deu a vantagem Mas depois Cabeu o amarelo Olha só Trabalhou bem a bola Aqui Edu Dracena Vem fazendo a proteção Olha só Victor Luiz Trabalhou com Bruno Henrique Bruno Henrique Tocou bem Lucas Lima Fez um lançamento E foi pro Keno Será que ele chega na bola Keno chegou Mas a bola saiu Pessoal Aí ó Isso sim Amarelo Pô Deixa eu tomar o último gole De café aqui Que é isso Ó Olha isso Que chegada Tá aí Pessoal 76 minutos Eu vou transmitir Isso aqui inteiro Olha o Davidson Porque Né Falta 13 minutinhos Rápido aí Ligeiros Tá aí Lá vem o time do Galo Ricardo Oliveira Tá dentro da área E lá vem o Luan No time deles Não, não é Luan não Era o Eric Ou algo do tipo Ele tá indo pro lado direito Aqui Me confunde Aí o Dudu Lá vem o Dudu Disparou do lado esquerdo Voltou no meio Por Bruno Henrique Que deu no Davidson Que trabalhou no Dudu Se manda O Dudu Curtou bem Deu no Davidson Que dominou Bateu Na defesa Do Atlético Mineiro Victor Luiz Deu no Bruno Henrique Que trabalhou bem aqui Lucas Lima Que bote hein Que bote hein E lá vem o time do Galo Porque eles querem um empate Felipe Melo Atrapalha muito bem ali Bruno Henrique Recuou com tudo aqui Ricardo Oliveira É gênio É gênio Não muito Mas é Lá vem o Galo Tentou impedir Felipe Melo Cirúrgico Bruno Henrique Disparou o Bruno Henrique Lá do outro lado Tem o Keno Keno pediu E ele recebe Keno pediu E ele recebe Fez a finta Recebeu o Felipe Melo Tentou correr Mas o Felipe Não é um jogador De muita finta E lá vem o Bruno É Bruno Andrade O nome dele Bela Roubaradoura do Dracena Felipe Melo Lucas Lima Dando o Deverson Que trabalhou bem Aqui no Keno Voltou no Deverson Deverson Tentou bater E a bola vai voltar Aqui no Keno Fim de papo Belo jogo pessoal Belo jogo Cinco gols Aí né Keno Lucas Lima Fez duas vezes Cadu Oliveira Aparecendo muito bem Para o time do Galo Fazendo gol Dando assistências Tá aí Belo jogo hein Belo jogo E a bola do pé Do mil e onze Olha só Não tinha notado Esse ponto aí Do pé do mil e onze Então Vamos aqui para o menu Show de bola hein Então pessoal Deixa o like Se você gostou Comenta o que você achou Se inscreve no canal E vamos No próximo vídeo Talvez Que eu gosto De encerrar sempre Com o modo carreira Treinador Ou Master Liga Calma Fã de peça Então Talvez seja um Monster Lato Que a gente jogue aí E depois A gente vai ver isso aí Galera Deixa o like Se gostou Como você achou E se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau